Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um passeio. Estamos aqui de frente à igreja de Nossa Senhora Conceição. Estamos aqui no povoado de Cajuê da Praia, o município de Cajuê da Praia, mas o povoado aqui é Barra Grande. É uma praia muito bonita que temos aqui no nosso estado do Piauí. Estamos aqui para fazer um trabalho de corrida, que foi realizada aqui na praia de Barra Grande. Vamos ver se eu consigo fazer um outro vídeo para mostrar para vocês. Aqui é a Praça Central do povoado de Barra Grande, um local bastante acolhedor pelo povoado. Então, quem vem visitar Barra Grande pela primeira vez se sente encantado. É uma das praias belíssimas que temos aqui. Entre outras praias que a gente tem no nosso estado do Piauí, Barra Grande tem o seu, sua particular, particular, sua particularidade de chamar muito turista para o nosso estado do Piauí. Tem vários resortes, casas e praia. Então, é um local muito acolhedor, tá? A distância de Barra Grande até Parnaíba fica em média quase uma hora, uma hora e meia de viagem, tá? Então assim, foi feito, quem vem de teresina, até foi ter encurtado mais essa distância, porque você vem por Cocal, né? A estação, até chegar a Barra Grande. Barra Grande temos essa praia, mas tem uma outra praia, que é a última praia que tem no nosso estado do Piauí, tá? Então, essa praia aqui, ela é muito visitada pelos turistas, tá? Então, aqui é uma praia belíssima. Nesse momento aqui, o mar tava belíssimo. belíssimo, tá? Pelas imagens aí, vocês já observam aí, como é que tá. Então assim, ela é uma praia que não fica muito longe, de Parnaíba, tá? Ela é uma praia que fica logo depois da praia de Macapá, temos a praia de Macapá, que é a última praia do município de Luiz Corrêa. depois dela, é a praia de Barra Grande. A gente, eu sempre falo nos meus vídeos, né? Tem vários vídeos aqui mostrando Barra Grande, mas eu falo que a gente poderia ter o estado, junto com os municípios, eles poderiam interligar essas praias. A gente poderia ter a praia de Pedra do Sal, interligando a praia de Atalaia, através de uma ponte. A gente poderia ter uma outra ponte ligando a praia de Macapá até a praia de Barra Grande, fazendo uma pista pela praia. Olha, fica muito bonito, a gente vê isso muito em Camusim, né? As pistas, as praias, pela ola da praia, né? O Ceará tem muito isso, né? E aqui mostrando pra vocês um outro momento aqui, dessa praia, olha aí, parece uma piscina, pessoal. Esse momento aí, do amanhecer, né? Então, assim, não tive a oportunidade, o sol não saiu do jeito que eu queria. Se vocês observarem, o sol estava por detrás das nuvens, então não deu pra eu fazer aquele sol mesmo saindo do mar, né? Que eu gosto muito de fazer e que eu fiz agora recente lá em Beberibe, no Ceará. Mas não perde o encanto, é uma praia muito bonita. Quem não visitou, eu venho convidar vocês a visitar essa praia de Barra Grande. Volto a dizer, temos belíssimas praias, não só a praia de Barra Grande, que é aqui no Cajueiro, mas temos várias praias bonitas no município de Luiz Correa também, Praia do Coqueiro, Peito de Moça, então tem várias praias bonitas. A Pedra do Sal também é uma praia bonita de Parnaíba, mas ela não é tão desenvolvida como essas outras praias, se vocês forem observar bem, isso aí. Então, o sol apareceu agora, mostrando pra vocês aqui através dessas imagens, tá? Espero que vocês estejam gostando do passeio, tá? Curtem, compartilhem, deixem o seu like. É importante a gente trazer essas imagens pra vocês, ver se vocês realmente estão gostando. Aqui o canal é mostrar pra vocês, ele tem um papel de turismo, porque mostra as nossas praias, mostra as nossas riquezas, bem mais do que eu vejo no poder público, nessa questão. Mas a gente faz nosso papel, como parnaibano, como piauiense, mostrar a nossa beleza e dizer que o Piauí, sim, tem praias, tem praias bonitas. O Piauí tem uma extensão de 66 quilômetros de extensão. Então, vale a pena você conhecer. Você que mora em outro estado, que tá chegando agora, viu essas imagens, entra aí no Google, você vai ver vários resorts, vários hotéis bacanas, bonitos. A noite de Barra Grande é muito bonito, tá bom? E a gente vai ficando por aqui, tá? Forte abraço, fique com Deus e fique com essas belíssimas imagens aí, nessa praia de Barra Grande. Tchau, tchau, tchau.